Olá, tudo bem? Eu vim mostrar pra vocês como que eu preparo as minhas bases pra fazer as bolsas em MDF, tá? Primeiro, o MDF. O MDF, quando ele vem da fábrica, normalmente ele vem com essas partes mais escuras aqui, ó. Que quando você passa a tinta de PVA, ele acaba ficando manchado. Eu nunca faço as minhas bolsas sem passar nenhuma base, não dá nenhum acabamento. É o valor da tua peça, é o acabamento da tua peça. Então, todas as minhas bolsas são pintadas. Todas elas têm pelo menos uma base, que seria o branco ou um verniz, pra que não fique feio. É o valor da tua peça, é a finalização que você faz. Então, aqui, pra que ele fique todo uniforme, eu uso uma lixa, que é específica pra madeira, tá? Ó, eu uso essa lixa aqui, ó. A P120. Eu uso essa aqui, que ela é um pouquinho mais fina, pra não arranhar muito o teu... A tua base. Então, eu uso essa P120. Se você achar a mais fininha ainda, ela vai ficar melhor ainda, porque dela não risca. Eu, aqui perto, encontrei só essa. Mas, pode ser. Ela é própria pra madeira, essa aqui, ó. Aí, o que que eu faço? Eu pego... Aqui, ó. Eu vou lixando, mas é assim, ó. É um lixamento sem... Eu esfregar demais. É, na verdade, é mesmo pra tirar essa parte mais escura. É como se fosse pra fazer só uma limpeza... Nessa parte do... Que tá escuro. Então, eu dou uma lixada, não aperto. É só pra deixar o MDF mais limpo. E a tinta também de PVA, a base, ela pegar bem... Né? Né? Nessa base aqui de MDF. E a tinta também de PVA, a tinta também de PVA, a tinta também de PVA. Eu lixo dos dois lados, tá? Ó, eu vou lixar agora desse outro lado. Vou fazer a mesma forma. Só que esse lado, ele não tá tão escuro como estava o outro lado. Então, eu só dou uma passadinha mesmo pra tinta de PVA fixar bem na... Na... No MDF. Não precisa apertar. Porque o MDF, esse é de 3 milímetros, então ele é bem delicado. Ó, como que ele fica? Ele sai... Aquele manchado que tava... Que é esse escuro que fica, ó... Do... Do MDF... Do MDF, que é por causa da máquina do laser, ele acaba escurecendo a peça. Então, eu dou uma lixadinha... Pra que tire essa parte mais escura, porque se eu passar aqui a tinta, ele vai acabar ficando manchado. No MDF. Ah... E aí... No MDF. No MDF. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto